Boa tarde, Loares. Boa tarde, amigos de casa. Sim, a polícia já conseguiu traçar tudo o que aconteceu naquela noite, né? E o que se sabe é que o Luiz Felipe ainda está foragido, é procurado pela polícia porque ele é o principal suspeito, né? De ter visto aí a ex dele, com quem ele tem um filho, em uma boate com esse desafeto, que é o Luiz Roberto. Então, são dois Luiz na história. Aí, o Luiz viu a ex com esse rapaz e não gostou. Teria dito para alguns amigos que aquilo não ia ficar assim. Então, ele sai por volta de 4 horas da manhã da última segunda-feira, lá no setor marista, e aguarda a ex com o atual dela dentro do carro. Na imagem, tem uma imagem de câmera de segurança que é possível ver que ele estava até com colete à prova de balas. Estava preparado. Só que aí, quando ele percebe o Luiz, o desafeto dele, entrou num carro sem a mulher. Foi aí que ele aproveitou para dar entre 6 e 7 tiros contra esse rapaz que morreu na hora. Os dois eram faccionados, um ainda é, né? E a namorada também tem passagem pela polícia. Vamos falar com o delegado João Paulo Mendes para... Ele constatou que realmente foi o Luiz Felipe, que é o indivíduo que se aproxima e dispere aí de 6 a 7 disparos contra o Luiz Roberto. A motivação desse crime, embora tanto o investigado quanto a vítima sejam envolvidos, sejam faccionados, a motivação desse crime foi passional por conta da ex-namorada. O investigado, ele namorou por cerca de 4 anos com essa moça, que atualmente a vítima estava tendo um relacionamento. E quando o investigado, ele termina esse relacionamento com essa moça, salta aos olhos que ele diz a ela, se você é arrumar algum namorado, eu vou matar essa pessoa e eu só não te mato porque você tem que cuidar da nossa filha. Porque durante esse relacionamento de 4 anos, eles tiveram uma filha em comum. E ontem, por volta da meia-noite, eles chegam na boate ali no setor marista e o investigado e a vítima, acompanhada dessa ex-companheira do investigado ali, acabam se encontrando. Um estava na parte superior e o outro na parte inferior. E aí o investigado chega a mandar um recado, dizendo que a vítima, que é o Luiz Roberto, era um safado que estava mexendo com a ex dele. E por volta das 3h30 da manhã, o investigado sai, fica acampanando ali do lado de fora, até que quando a vítima sai e vai pegar o carro, o investigado chega ali, aborda e efetua de 6 a 7 disparos contra essa vítima que vem a óbito no local. Inclusive, o que morre é suspeito também de ter assaltado os policiais junto com o André Dyer, aquele grande ladrão de caminhonetes que também já morreu. Exatamente. Durante as investigações, a gente apurou que o autor, o Luiz Felipe, que é o investigado, ele tem passagem por roubo, por estelionato, por desobediência e por constituir ou integrar organização criminosa. A vítima, por sua vez, que é o Luiz Roberto, também era faccionada, ao que isso indica, e tem passagem por roubo, porte de arma, tráfico de droga, desobediência e por outros delitos. Mas o que chama atenção é que a motivação do crime é, eminentemente, pelo que a gente apurou, é passional por conta dessa moça e não por desafeto entre membros da facção. Olá, Ares. Jaqueline, o que eu queria entender é, nas redes sociais estão circulando prints de conversas onde essa moça meio que fazia pressão no ex, dizendo que sabia de muita coisa, tudo mais. Ela participou de algum esquema para atrair a vítima lá para a boate ou não? Está rolando alguns prints na internet de conversas entre essa moça e o ex, colocando pressão, falando que ela sabia de muitas coisas. O que a gente quer saber é se, nesse caso, ela foi usada para atrair esse rapaz, já que ela não entra no carro no momento em que a vítima entra, né? Exatamente. A gente pode apurar que ela fica ali na esquina da boate e ele vai até o carro que estava alguns metros mais à frente. Segundo ela nos relatou, ele teria pedido para ela, espere aqui, juntamente com sua amiga, que eu vou lá buscar o carro. E como a gente tem esse histórico de ameaças aí de que ele mataria o Luiz Felipe, mataria os eventuais namorados ou companheiros dessa ex-namorada, a principal linha de investigação é realmente um crime passional e não há nenhum indicativo, nesse momento, de que ela tenha atraído ali o Luiz Roberto para que ele fosse vitimado. A principal linha de investigação é, sim, esse ciúmes desmedido, ele não aceitar o término desse relacionamento. Inclusive, é de muito interesse da Polícia Civil a prisão do Luiz Felipe, tanto que criaram um WhatsApp próprio para denúncias, porque às vezes, ah, eu estou com um pouco de receio. Não, esse WhatsApp, ele é reservado apenas para essas denúncias. Qual que é o número, doutor? E fala para a gente o porquê disso. Exatamente. Nesse momento, a Polícia Civil está em diligências, no intento de capturar em flagrante, ainda em situação flagrancial, o Luiz Felipe. E para receber essas informações da população, que a gente assegura que haverá total sigilo, a gente designou o número 98524100. 98524100. E a gente assegura o sigilo dessas informações que nos forem repassadas. Pois é, Aloares, situação, né? Dois faccionados, uma mulher também tem passagem, acabou aí nessa tragédia. Familiar porque a mãe deve estar sofrendo, a irmã, a gente teve notícia que nem estava sabendo. Obrigado, delegado. Vamos continuar acompanhando essa história aqui no Balanço Geral. Certo é, na porta de uma boate, durante a madrugada, pessoas que estavam indo para o trabalho, voltando para casa, poderiam ser atingidas por tiros sem ter nada que ver com essa história aí. Obrigado, viu, Jaque?